Coloquei algumas coisinhas para uma emergência, só se passar mal, mas nós estamos levando dinheiro se precisar parar para comer, né vida? E vamos embora! Vamos passear! Ai gente, vai pedalar muito! Galerinha, estamos prontos para dar um passeio, vamos andar muito de bike e é o seguinte, se você está chegando aqui agora, curta nosso vídeo, comenta, compartilha, se inscreva no canal E bora acompanhar a gente nesse passeio, nós vamos pedalar um bom tanto! Segura aí! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Vamos acelerar um pouquinho? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! e você escolhe o prato que você quer. Tem limpa de boi, tem carne, tem gyoza, tem ramen, hummm... Eu só não sei se esse aí sai pronto, né? Porque tem uns que sai... Não sai pronto? Não, você tem que levar pra casa pra fazer. Tinha que ver se... tá a tradução. Ah, eu acho que tem que esquentar, ó. Ah, tá. Ó, tem uns negocinhos ali. Vamos que vamos. Siga em frente. Siga em frente, que atrás vem gente. Opa, acho que tinha que ter virado ali. Vamos lá. Aqui já estamos próximo à estação. Acompanhe as imagens aí. Opa! Não vamos lá? E ove a terra用. Encontro. Quebramelo. Numé o que deu. Encontro. Por favor! Aqui estamos próximos a passar por dentro do túnel, que passa por baixo da linha do trem da estação, é proibido passar andando com a bike, aí temos que descer e ir andando. Para quem nos acompanha já tem um vídeo no canal que passamos por ele, se você é novo por aqui ou ainda não se atualizou dos nossos vídeos no canal, já aproveita quando terminar de assistir esse e curtir, já há uma conferida nos vídeos que nós temos. Vamos acelerar mais uma vez? Aqui na nossa E aí Por todo lugar que você anda aqui no Japão é comum encontrar templos espalhados pelas suas cidades e esse aqui é um deles e eu cheguei para lá Errou! Erramos o caminho algumas vezes gente mas tá tudo certo estávamos aí para passear mesmo aproveitar o lugar aproveitar o caminho e foi muito bom foi gostoso tem muito mais fiquem aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Tinha que ter virado ali, mas na de trás. Tinha que ter virado ali, mas na de trás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, Zé Ruela. Vira sem olhar. Vamos lá. 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 Coi. Tô. Tô volendo. Mais um templo Ou santuário, né, pelo caminho Não pegue o peixe Ah, tem peixe Tem, tem uma cala, uma carpa alaranjada Perto da folhinha verde Aqui já estávamos As margens do lago Biua Uh-oh Passa reto na curva Que legal Eu estou amando Olha o barulhinho Está batendo água no cano Vamos voltar lá para cima Eu não sei se dá Ah, acho que dá para ir por ali A extensão do lago Biua é muito grande E você sempre encontra alguns pontos Alguns parques no caminho Esse aqui a gente encontrou bem sem querer Porque a gente nem foi diretamente para esse parque Mas a gente vai encontrando esses caminhos Esses pontos que tem alguns parques Alguns lugares que dá para você tirar umas fotos bonitas Então assim, foi bem de surpresa esse lugar E a gente amou muito lindo esse lugar aqui Olha o que tem ali Tem um, tem um, é um parque aí dentro eu acho O que será que é aquilo ali, é coisa de marisco, será? Um caminhozinho para entrar na mata aí Gente, me desculpe por esse vídeo tão longo Mas eu não poderia deixar passar Essa paisagem, essa trilha Eu quero muito que vocês também sintam O que a gente sentiu De conhecer esse cantinho, esse lugar Muito especial, muito gostoso Então fiquem aqui no vídeo E acompanhem, tá bom? Eu não sei se é para lá, se é para cá Eu não sei se é para cá Eu acho que devia ter uma cachoeira aqui. É a que... Ai, que da hora. Ficou um café aí, ó. Ficou um beijo. Ficou um beijo. Ficou um beijo. Ficou um beijo. Tem muito mais. Dentro do parque há várias placas como essa indicando os pássaros, as árvores, frutas, flores, animais que habitam aqui. E tem um mapa também, como vocês viram anteriormente aí, que mostra o parque inteiro. Tem essas estátuas também, feitas de metal, mostrando os peixes, algumas artes do pessoal da cidade, que eu acho que da região que faz. Tem esse mirante, que dá para ver o lago. Aí ele mostra o que tem no lago ali, né? Tem algumas áreas de pesca. Esse coraçãozinho no chão também, que a gente tirou foto. É bombeirangue, tá? Bombeirangue. Aqui tem os negocinhos das frutas. Corvoleta, joaninha, abelha. Ah, que da hora Tem esquilo, rato Rapuzinha Uh, rei julho, antarém Que tipo de flor que tem aqui A flor, né, as florzinhas As flores Tem umas esculturas, é muito legal É um cazuno? É Que legal Opa, tá aqui pra tacar Ai, prepara a foto Gente, tem um... Eu não sei exatamente que bicho que é Mas tá lindo Águia Águia, gavião, sei lá A gente pega a câmera daqui Que me atrapalha Vou pegar vocês Vira Peraí, gente Segura Peguei vocês Ó Eu não vou chegar muito perto Porque ele vai tirar foto Já já eu chego pertinho lá Mas no final Mas no final Tem um bicho lindo Lá, gente Vocês estão escutando o barulho dele? Ele faz mais ou menos assim Ó Olha lá, viu? Ele tá dando risada Ó, poxa Vai tirar foto de mim Na hora que ele chegar aqui Eu vou voar Olha que lindo Será que eu posso ir ali Nas pedras, amor? Não sei Pode Vou um pouco mais próximo Aqui da água com vocês Eu nunca sei O que que pode O que que não pode Aqui, gente Ai, que lindo Quero tirar uma foto aqui Quero descer ali Sentar E tirar uma foto Ó o bichinho lá Que dia que tá tirando foto A hora que ele terminar De tirar a foto Eu vou lá perto Com vocês, tá? Olha o tamanho Do peixe que pulou ali Poxa vida Ai, perdi, gente Queria ter filmado Pra vocês Ah, que dó Grande, hein? Pulou ali Caraca, velho Tem bastante pato Também lá na frente Ó E um peixão pulou ali Ó o nosso fotógrafo Olha o nosso fotógrafo Inhação Ai, vai ficar muito linda Essas fotos O bicho acabou de cagar, gente Cagar não, né? Cagar é feio Acabou de defecar Pensou se ele tira uma foto Dele defecando Ah, voou Não deu nem tempo De eu mostrar pra vocês, gente Voou, bichinho Poxa Volta aqui, meu querido Volta, vem Vem pra cá Meu amorzinho Queria me tirar foto Sua Olha lá, amor Virou de frente pra cá Perdeu Perdeu de tirar a foto Ó, eu vou mostrar pra vocês Onde ele estava Ia ficar mó da hora, velho Chegasse pertinho aqui, ó E ele não saísse Aqui, ó Ele estava bem aqui em cima Dessa bolota Aqui, ó Imagina Que foto legal Ah, foi monstro, hein Olha ele lá Ah, não é ele não É o outro Tá, amor Pega o pessoal aí Todo lugar que eu vou Eu quero alguma foto Olha essas fotos aí Olha o outro fotógrafo É Você tá com tripé É velhinho, mano É mó velhinho Olha os dois Com a câmera É nóis Pra turar Ai, ela tá com binóculo, mano Tá filmando Ela tá com binóculo Esse parque é muito maravilhoso Essa parte que nós estamos passando Tem vários tipos de flores É um lugar muito, muito bonito E aqui nós já estamos nos despedindo Desse lugar E vamos seguir em frente Continue aí Que já já tá acabando Daqui a pouquinho A gente chega no final Desse vídeo Paramos aqui um pouquinho Pra tirar algumas fotos Dessa montanha Desse lugar Esse paredão Parece até um castelo E eu achei muito legal Aqui pra tirar algumas fotos E nós vamos fazer esses cliques Bem, ó Tchau 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 Se inscreva. Seguimos o nosso caminho, porque o objetivo era chegar a um local específico que eu queria tirar fotos do pôr do sol. Junto com uma ponte. Se inscreva. 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 Se inscreva.